Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Estava passeando com meu cachorro. Ao longe, avistei algo no céu, que mudava de forma. Assim que comecei a filmar, voltou a ser um ponto de luz no céu. Depois de um tempo, começou a se transformar em várias formas novamente. Estava muito longe, meu celular não conseguiu captar muito bem. Que louco, meu celular, meu celular. É um OVNI, mas é um OVNI gigantesco, meu celular. Que louco, meu celular. Tu crees que vamos a fazer motos? Para ti queres saber? Dime. Que louco, meu celular. Que louco como curto-se? Que louco, meu celular. Que louco, meu celular. Que louco, meu celular. Viczato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este objeto no céu foi gravado por mim em 4 de abril de 2021, às 18h33. Aconteceu em Delhi, na Índia. Música... A CIDADE NO BRASIL 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 Não conseguimos descobrir o local do avistamento. A pessoa que fez o vídeo também não enviou nenhuma descrição de sua filmagem. A CIDADE NO BRASIL 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 O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de charuto. Parecia um submarino para mim. Fiquei procurando asas, mas não vi nenhuma. Fiquei procurando asas. Um objeto pequeno, ocasionalmente cintilante. Após dois minutos de observação, houve uma oscilação e ele desapareceu. Não era muito claro, mas interessante. Amém. 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 Amém.